Já decidi que a minha missão vou levar Pois os enfermos eu já vejo Deus curar Venha depressa, esta é a sua hora Já decidi que a minha missão vou levar Pois os enfermos eu já vejo Deus curar Venha depressa, esta é a sua hora Pode insistir que a minha missão vou levar Há doze anos uma mulher sofria Enfermidades, uma hemorragia Enfrentou uma grande multidão Pra ver o mestre tocar em suas vestes E ela trocou, logo saiu curada A sua fé fez um milagre acontecer Ela trocou, logo saiu curada A sua fé fez um milagre acontecer Já decidi que a minha missão vou levar Eita mulher de fé Pois os enfermos eu já vejo Deus curar Venha depressa, esta é a sua hora Pode insistir que a sua missão vai levar Já decidi que a minha missão vou levar Pois os enfermos eu já vejo Deus curar Venha depressa, esta é a sua hora Pode insistir que a sua missão vai levar Glória a Deus, só sei que eu já decidi E que na fila da espera, meu irmão Quem sabe hoje Deus muda a situação Mesmo no vale Deus tem a solução Vale apenas enfrentar a multidão Toque agora nas vestes de Jesus E nesta hora o milagre vai chegar Toque agora nas vestes de Jesus E nesta hora o milagre vai chegar Já decidi que a minha missão vou levar Pois os enfermos eu já vejo Deus curar Venha depressa, esta é a sua hora Pode insistir que a sua missão vai levar Já decidi que a minha missão vou levar Pois os enfermos eu já vejo Deus curar Venha depressa, esta é a sua hora Pode insistir que a sua missão vai levar Venha depressa, esta é a sua hora Pode insistir que a sua missão vai levar Pode insistir que a sua missão vai levar A minha missão vai levar A minha missão vai levar